Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar em Ter-Safra, em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Star Trekku, uma jornada na manutenção eletrônica. Era mais uma missão da nave estelar em Ter-Safra, quando de repente... Uma nave se aproximando, alertou o oficial Scott. É a nave do destruidor Doutor Nado, falou com preocupação o capitão James. Ativem imediatamente o cinturão de segurança, exclamou em seguida. Então, a oficial Navota estendeu a mão e pressionou o botão de ativação. Imediatamente ouvir que sou estridente de uma sirene de alarme. O que está acontecendo? exclamou o capitão. O sistema está sobrecarregado, não podemos ativar o cinturão de segurança, completou o oficial. Doutor Spock, gritou o capitão. Sim, respondeu o doutor Spock. Eu estou aqui atrás, não precisa gritar. Verifique o que está havendo com o sistema elétrico do cinturão de defesa, ordenou o capitão. Imediatamente, respondeu Spock. Spock ativou a visualização do diagrama elétrico. O diagrama apareceu no monitor com a mensagem de alerta. Tensão de referência muito alta. A tensão de referência está muito alta, sobrecarregando o sistema, exclamou o doutor Spock. Faça alguma coisa, conserte a falha, ordenou o capitão. Sim, farei isto. Então, o capitão Spock acionou os pontos de medição do circuito. O monitor mostrava dois pontos de medições e a informação baixa energia. O que significa isso? Perguntou o capitão. Com baixa energia, eu só posso fazer uma medição, acrescentou o doutor Spock. Se eu fizer a medição no ponto certo, eu descubro o defeito. Mas se eu medir no ponto errado, a chance de descobrir a falha diminui muito. Completou o doutor Spock. Então, escolha o ponto de medição correto, doutor Spock. Você não foi aluno do professor bairro? Completou o capitão. E a tensão apresentada no monitor foi de 7,5 volts. Então, doutor Spock, você sabe qual componente está com defeitos? Indagou o capitão. Sim, eu sei. Disse com segurança o doutor Spock. Você saberia dizer qual é o componente defeituoso para trocá-lo e ativar o cinto de segurança? Vamos combinar que uma resistência só pode apresentar duas condições. Ou está boa ou está aberta. Se você disse que a falha é a resistência R3, parabéns! Você salvou a nave estelar! Durante a manutenção, para analisar um circuito com falha, você deve usar o método científico. Primeiro, você observa os dados, as informações passadas pelo operador, sinais de falha no equipamento, as medições das grandezas elétricas no circuito. A partir do primeiro passo, você vai para o segundo passo, lançar uma teoria sobre a falha, teorizando qual o componente está com defeito. Você deve fazer isso baseado nas observações e na análise do diagrama. O diagrama é muito importante. No terceiro passo, você testa a sua teoria, trocando o componente ou medindo se este componente está realmente com falha. Ao trocar o componente, se a máquina ficou boa, parabéns! Você consertou o equipamento. Se a máquina não ficou boa, não desanime! Volte ao passo 1, mas agora com mais informações. No caso da nave, vamos teorizar qual o componente pode estar em falha, baseado nas informações. Na história, você tem duas informações. A tensão de referência, que está muito alta, e a tensão no ponto 2, que é de 7,5 volts. Se tem tensão no ponto 2 e no ponto de referência, indica que a resistência R1 está boa. Se estivesse aberta, a tensão no ponto 2 seria 0. Se a resistência R4 estivesse aberta, a resistência equivalente seria a soma de R1 mais R2 mais R3, dando 15 Ohm. E a corrente no circuito seria de 15 Ohm, 1 Ampere. A tensão no ponto 2 é a tensão entre este ponto e o terra, isto é, a tensão sobre a resistência R3. Quando um diagrama mostrar o valor de uma tensão, esta tensão está sendo medida em relação a uma referência, normalmente o terra, 0 volts. Se a teoria de que R4 estaria ruim fosse correta, a tensão no ponto 2 deveria ser 5 volts. Não é! Então, R4 está boa! A falha deve estar na resistência R2 ou R3. Se R2 estivesse aberta, a tensão no ponto 2 seria 0 volts. Como tem tensão no ponto 2, R2 não está aberta. Logo, a falha está na resistência R3. Se você gosta de charadas, fique atento a mais charadas no canal do Professor Bairros. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo Professor Roberto Bairros. Obrigado!